Bom dia turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Olha a professora Gilda aqui, tenho certeza que vocês estão morrendo de saudade da professora, porque eu também estou morrendo de saudade de vocês, mas logo, logo estaremos juntos. Mas precisamos continuar a nossa aula sobre divisão regional do Brasil de geografia. E hoje nessa nossa aula, nas páginas 28 e 29, nós iremos trabalhar a linguagem do mapa. E por isso, eu fiz um mapa aqui, onde eu vou fazer junto com vocês as siglas das regiões, dos estados, né? Não da região, dos estados. Então, primeiro, eu tenho AC, que é o Acre, RO, que é a Rondônia, AM, que é Amazonas, RR, que é Rondônia, PA, que é Pará, AP, que é Amapá, MT, que é Mato Grosso, MS, que é Mato Grosso do Sul, GO, que é Goiás e o Distrito Federal, TO, que é Tocantins, MA, Maranhão, PI, Piauí, CE, CE, Ceará, RN, Rio Grande do Norte, PB, Paraíba, PE, Pernambuco, AL, Alagoas, SE, Sergipe, PA, Bahia, MG, Minas Gerais, ES, Espírito Santo, RJ, Rio de Janeiro, SP, São Paulo, PR, Paraná, SC, Santa Catarina e RS, Rio Grande do Sul. Depois que vocês colocaram todas as siglas, nós temos que pintar cada região de uma cor. Então, vamos lá. No mapa de vocês tem a legenda. Então, depois que vocês pintarem o mapa de vocês, vocês vão fazer a legenda que está aí escrito. Vocês vão apenas colocar as cores. O nosso capítulo, nós temos algumas perguntinhas aqui que vocês devem responder na postilha de vocês. Então, com base no mapa acima, respondo que região brasileira não é banhada pelo Oceano Atlântico. Então, a gente volta no mapa, observa o mapa para saber qual é a região que não é banhada pelo Oceano Atlântico. Então, a região que não é banhada pelo Oceano Atlântico é a região centro-oeste. Na letra B, está perguntando que estados são banhados pelo Oceano Atlântico. Voltamos no mapa do Brasil e começamos a observar os estados que são banhados pelo Oceano Atlântico. Então, turminha, vocês olhem no mapa que nós temos todos esses estados aqui, desde o início do Amapá até o Rio Grande do Sul. Então, todos esses estados são banhados pelo Oceano Atlântico. Na letra C, está perguntando, o Trópico de Capricórnio passa por quais regiões e a linha do Equador? Então, volta novamente no nosso mapa, porque a gente tem aqui o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. Então, o Trópico de Capricórnio, ele passa por quais regiões, né? Ele passa pela região centro-oeste, pela região sul e pela região sudeste. Já a linha do Equador passa somente pela região norte. Ela não passa por outras regiões brasileiras. Continuando. Aqui está falando para você juntar com o colega. Não tem como. Então, você junta com a sua mãe, com o seu pai, com o primo, com quem estiver do seu lado para fazer essa atividade. E a pergunta é, por que que quando vocês foram pintar o mapa, disse que não podia usar a cor azul? Lembra que no início desse conteúdo, a Projudo explicou que o azul representa a água, ou seja, representa as cores dos oceanos e dos rios? Então, por isso que não pode ser pintado. Mas você pode conversar com o seu parceiro, com a mamãe, com o papai ou com o amiguinho, para vocês saberem escrever com as suas palavras. Continuando, turminha, aqui nós temos dois mapas. O primeiro mapa, ele está mostrando as grandes regiões, aquela que nós acabamos de fazer na atividade lá de cima. Então, a região norte, que está aqui de verde escuro, a região nordeste, que está de verde claro, a região centro-orreste, que está de rosa, a região sudeste de amarelo e a região sul de lilás. Do outro lado, nós temos um mapa que está chamando regiões geoeconômicas. Então, a Amazônia aqui, que pertence a todos esses estados, pertence à Amazônia. A nordeste, todos esses estados. E a centro-sul, que é essa aqui que está toda em amarelo, que pertence a ela. Geoeconômicas, turminha, significa que é baseado em critérios naturais e principalmente em critérios sociais e econômicos. Ou seja, é o lugar que tem mais riqueza, onde ele está sendo dividido, o mapa, dessa forma. Aí, aqui, nós temos o mapa, a pergunta A, está assim. Nos dois mapas, os limites de cada região coincidem com os limites dos estados? Explique. Não. Por quê? Como ele foi dividido em três regiões geoeconômicas, ela é dividida de outra forma. Outros estados pertencem a essa divisão. Então, não são todos que estavam no primeiro mapa. Tá, turminha? Que estados tem seu território localizado em duas regiões geoeconômicas? São vários. Nós temos o Mato Grosso, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Bahia, Tocantins e o Espírito Santo. E a letra C, está perguntando assim. A unidade federativa onde você mora, fica em que região geoeconômica? Gente, volta lá no mapa. Nós estamos aqui, no estado de São Paulo. Então, nós pertencemos à região centro-sul. Tudo bem, turminha? Então, terminamos esse capítulo. Eu tenho certeza que foram muito gostosas as nossas aulas. E até a próxima. Parabéns, turminha. E até a próxima.